Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do mundo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa firmaça Me abraço no convencível, segura minha mão Até o rodar tirou uma foto Se nó tivesse de moto não pegava não E hoje nóis bota pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nóis bota pra fuder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Eu acho até que a fé é o suficiente pra viver Quando junta com amor, fodeu E nada mais é como antes Bem fácil o bastante pra ver Difícil entender Que o sol de hoje não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário Com trinta mil de salário Era nós dois, deixando esses problemas pra depois Era só praia, estúdio, os shows lotado Mó clima de paz, revólver guardado E se tudo der errado eu vou sorrir Brincar com esse destino Às vezes todo mundo volta a ser menino Aí revive, aprende tudo nessa escola É só lição Tudo é diversão De brincar por nada Senta na calçada, conversa besteira Mente bagunçada Com várias paradas e nós devolverá De brincar por nada Senta na calçada, conversa besteira E a mente bagunçada Com várias paradas e nós devolverá Dá pra nascer uma louqueira Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela E eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível Segura a minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Amor e fé Que hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé 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 Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Lembrou? Cansei de ver só os moleque T Tava no quarto pensando sozinho Com a cabeça quase pra enlouquecer Mas só agora que eu entendi Que eu posso ser quem eu quiser De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Tripulação, portas em automático De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Meu nome na televisão O Gria e o Hip Hop é a música mais tocada nas rádios de todo o país Com a cabeça de classe baixa atinge sucesso internacional Meu nome na televisão Dizem que eu sou o melhor Agora é bem mais fácil me entender E até escuta o meu trabalho Fiz por alguns que fez por merecer Sou eu que faço o meu salário Não vim do luxo a minha mente é fértil E já tão dizendo que eu tô louco Não precisei fazer ensino médio Pra perceber que mereço bem mais que um pouco Cobertura na barra Hoje tem show no Rio Certeza que é bagunça lá no camarim Essas mina é mamarra Mas depois que viu Vira o que galã? Meu nome na televisão O Gria e o Hip Hop é a música mais tocada nas rádios de todo o país Com a cabeça de classe baixa atinge sucesso internacional Meu nome na televisão É mais um novo, sigam lançado, é mais um sucesso Dizem que eu sou o melhor De vez em quando matando os meus medos E dez leões por dia a gente enfrenta Já tem dois anos que eu não durmo cedo A voz da liberdade me atormenta Mesma rotina, outro aeroporto Meu pai orgulhoso e a família bem Corri pelas moedas quando era mais novo Agora eu só quero as notas de cem Olhava carro quando era moleque Até que um dia meu padre falou Olha a história que tá no seu rap Você é tudo o que você sonhou De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Tripulação, portas em automático De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Meu nome na televisão Meu nome na televisão Dizem que eu sou o melhor Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha E a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé e expressar Minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, da azar Da fumaceira no breu, da playboyzada E dos opalhas queima de pneu Vi quatro amigo meu E pro crime de otário Vi cinco preto na favela Vira empresário Tanto faz se minha mãe já chorou Se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar Um abraço mais puro Um carro vestido E se fosse por quem já falou Que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor Quis cantar rap e não quis estudar Agora é champ, nave rebaixada O jet não engate dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi Uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora, eu conquisto Nas sacadas mudando, tomando sol Capo de 4-3 junto com a perola As correntes brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? Duvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora é champ, nave rebaixada O jet não engate dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi Uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora, eu conquisto Uh, 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 uh Fogo, balão mágico, subindo sem medo de altura Mundo é grande aí embaixo, aqui de cima cê susto me atura Outro raio de chave, tato na cara, berro na cintura As beats adoram meu drip bandido, dando a cara do freio da burra Sou camisa 10, faço gol de placa no sol ou na chuva Eu quero meu peso em barras de ouro, Ferrari, Versace e o brilho da lua Hey man, tic tac no meu provejado, faça essa vida parecer tão fácil Piso meu Nike no banco do carro, bolso lotado no clique, sou mágico Kit caro, favela, desfila de grife, cachorro quer andar do lado É beat claro, ela sarra no dick, ela é vigarista, eu sou anda avançado Beat pro brabo, sei que se amarra em um favelado Diamante do raro, fui lapidado igual o mafim Me sinto enjoado, ela queria até ser minha jasmin Só quero mais saldo bancário, meu cash, meu din Quer sentar no banco do lado, sarra primeiro em cima de mim Passa pro lado, roça na peça que eu gosto assim Meu cash, meu queen, me sinto a vontade assim Dois tempos de jogo é tão pouco pra mim Tô faltando diamante na bag, não faça grande que fala por mim Me copia, mas não tem meu swag Advertido, trafico meu quilo, minha voz é um tiro nos automotivos Fui socorrido de um jeito bandido, tô admitido nos locomotivos Fui lapidado num caça bandido, calando os altivos com pouso de risco Cinco motivos me deram sentido de ser agressivo com tudo que eu vivo O cara brilha, reflete a matilha, essa rua nem senta, nós vai te ensinar Tô de batec, trajado de Nike, surfando no hype, Lili vai cantar Beijão, tá L pros fuga de barca, nós tamo na cena de Madagascar Mais um mandrake criado na rua, com a bag lotada de loboguará Tô cantando diamante na bag, hoje essa clã que fala por mim Me copia, mas não tem meu swag, bruxo da cena que nem Ronaldinho Temos até de casaca de pele, de balançada no meu camarim Campo pequeno que me deixa leve, jogo o tapete que eu sou Aladim Eu sou Aladim Mais uma vez eu fui pra lua pilotando esse teu corpo Que corpo E o fogo do foguete que acendia quando eu sentia teu gosto Que gosto Voando demais só por prazer A NASA printou eu e você Printando na lua de champanhe rosê É indecifrável nosso rolê Nosso universo partícula Nós dois só, sem parar Nosso universo partícula Nós dois só, sem parar Nosso universo 100% de oxigênio passando por Marte Olha a paisagem, tão falando que aqui já tem água Tão falando em vida de verdade Mas se for de verdade, igual nós dois Vou parar essa nave nesse quintal E só vamos descer pra Plutão No final do outro carnaval Que Plutão anda meio sem sal E eu levo a mulher que esse mel É capaz dele te sequestrar E deixar só você nesse céu Unidunité Vou pra Júpiter Junto com você Sua luz é eólica Até as parabólicas Vão ver Então bora descer pra Saturno Quero ver o povo só de lá E algumas lembranças da quebra Que uma pedra tentava acertar Uma estrela que eu vi escrito seu nome Um telescópio que eu ganhei de aniversário Que toda noite lá aparece e depois some Roubando todas as frases do vocabulário Mercúrio é pequeno, bem intimista Bem perto do que o homem constrói Uma constelação só pra nós Voando demais só por prazer Na mesa printou eu e você Brindando na lua de champanhe rosê É indecifrável o nosso rolê Nosso universo particular Nós dois só Sem parar Nosso universo particular Nós dois só Sem parar Nosso universo particular Nosso universo particular Nosso universo particular Nós dois só Sem parar Nosso universo particular Eu tenho um plano Compro um Bugatti Igual o do Cristiano E eles vão dizer Que esse pretinho tá traficando Piqui jogado é o cara Com jeito de malandro O tempo fecha Quando os pilantra Vê nós passar no bonde Várias gostosa Na garupa da CB Caindo pro funk Respeita caralho O meu sucesso é consequência Mérito de quem trampa Ouro pra nós é lixo Falência pros pilantra Hoje o progresso canta Tipo o vocal dos house A vida em time lap Se eu querendo uma pausa É que não dá pra ser covarde O mundo é agressivo Cautela de criança Pra brincar de morto e vivo Só que moleque exibido Os arequina em mágica De quem tá dormindo É o crime É pau na máquina Não é nada O tempo fecha Quando os pilantra Vê nós passar no bonde Várias gostosa Na garupa da CB Caindo pro funk Respeita caralho Trouxe um pouco de adrenalina Made em favela Vilão de novela pela rua Quem sabe é Deus que me ilumina Quem veja é cobra cega O peso de ser simples No mundo de vaidade O sorriso é a medalha De quem pereceu Que quando menos esperou O sol apareceu E aquele clima chuvoso Desapareceu Fiz da minha vida Uma história Que o autor sou eu O tempo fecha Quando os pilantra Vê nós passar no bonde Várias gostosa Na garupa da CB Caindo pro funk Respeita caralho Respeita caralho Respeita caralho Eu tenho um plano Compro um Bugatti Igual o do Cristiano E eles vão dizer Que esse pretinho Tá traficando Pique jogado caro Com jeito de malandro De malandro De malandro Um, dois, um, dois, três, vai! Só os moleques de fé, hangulãozinho pros irmão Quem sempre acreditou, num nosso primeiro milhão Os moleque tem visão, assiste o corre virou Ser alguém desse Brasil, sem a bolsa de valor Sabedoria é poesia na mão de um poeta Crescido aqui, vi moleque de quinze lutar pra sorrir Vi o choro cair, mas secou rapidinho Vi a fome morrendo de fome, a tristeza morrer de chorar A inveja morrendo de inveja, só de ver nosso time passar Contra o tempo, vem sem argumento, leve como o vento Não dá pra esperar, sinto que é o momento, talvez eu lamento Sem ressentimento, não dá pra ficar Fecha o olho só pra imaginar, a cara que eles vão fazer Meu dinheiro eu não gasto à toa, essa cena eu pago pra ver As garrafeira com foguinho no camarotear Aí a coisa fica feia Quando nós chegamos, vai lá, é só pra bagunçar E não pode jogar areia Só os moleque de fé, hangulãozinho pros irmão Quem sempre acreditou, num nosso primeiro milhão Os moleque tem visão Assiste que o corre virou Sem alguém nesse Brasil Sem a bolsa de valor Nós é paz e amor, nós vivo cheio de guerra Nós aprendeu viver, nesses campão de terra De extremidão do medo, meio acima da média Na quebrada é despeito, paga pau pra comédia Tô num sonho que compensa, é preciso ter paciência E na nossa recompensa, quem que vai tá lá? Todo dia eu peço benção, por respeito a nossa crença Fé no pai que o inimigo cai, só Deus pra me julgar Qualquer dia eu vou te ensinar, como faz pra avenida tremer Cê vai ver as meninas dançar, e a traseira subir e descer As garrafeiras com foguinho no camarotear Aí a coisa fica feia Quando nós chegamos, vai lá e é só pra bagunçar E não pode jogar, ia Só os moleque de fé, tranquilos e pros irmão Quem sempre acreditou, no nosso primeiro milhão Os moleque tem visão, assiste o corre virou Ser alguém nesse Brasil, sem a bolsa de valor Posh, lambom, estrada, gol, as mina, dança Os cara, uou Posh, lambom, estrada, gol, as mina, dança Os cara, uou Posh, lambom, estrada, gol, as mina, dança Posh, lambom, estrada, gol, as mina, dança Já pensou se eu tivesse parado? Na favela Tanto faz se minha mãe já chorou Se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro Um carro vestido E se fosse por quem já falou Que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor Quis cantar rap e não quis estudar Agora é champinave rebaixada O jet no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi Um estrela cadente E fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora eu conquisto Nas sacadas mudando tomando sol Copo de 4-3 junto com a perola Corrente brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? No ouvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora é champinave rebaixada O jet no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi Um estrela cadente E fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito Não demora eu conquisto Não demora eu banal Aparência frágil pra enganar o comando Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido na fala Ela quer bandear, sabe que a laje no morro já é open bar Ela não tem frescura caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido na fala Mostra do rolé de opala, nota madrugada Ama tá do lado do bairro com a cara fechada Ou quem sabe prefere um rolê de caravão Até de manhã, da samamba e tapuando E ela fala que eu sou culpado Que eu sei o jeito certo de fazer o que é errado Perfume de malandro em bairro nobre faz estrago Valores raros são poucos que tem Edição limitada igual a mim não há ninguém Acho que percebeu que o sol aqui é mais intenso Que o jeito que me visto não vale mais do que penso Prefere adrenalina, então sai da rotina Prefere meu barraco em vez da casa com piscina Eu até meditei o que será que ela viu Talvez meu jeito louco preenche o seu vazio Talvez o paraíso é só questão de perceber Que a felicidade não tem lugar pra nascer Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Cheia de malícia, quer andar onde eu ando Ela é Patrícia, mas gosta de malandro Aparecer frágil pra não ganhar o meu mundo Ela quer bandear Quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela Ela quer bandear Sabe que a laje no morro hoje é open bar Ela não tem frescura caso o seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela Mostrando no led ou pra lá Nota madrugada Uma tá do lado do boy com a cara fechada Ou quem sabe prefere um rolê de caravã Até de manhã, da semana o boy tá boa Quantas noites virou? Sem limite Me diz quantos copos secou Menina mimada aqui na quebrada Criança criada com vôo Juro que não sei, até já pensei Sobre você e seu jeito também Porque se encantou por um cara igual eu Apesar que igual eu não existe ninguém Talvez o que sou não tem onde mora A mão não é esmola pra gente pedir Mas já percebi que tá muito afim Você ao meu lado só sabe sorrir O meu planeta é diferente desse seu O santo do seu pai Não vai se bater com o meu Fazer o que, Zé? Se a Patrícia prefere o errado Esse coração dela nunca é carro importado Gostou do malé de Opala Vem lá pra madrugada Uma tá do lado do boy com a cara fechada Ela quer bandear Quer se aventurar onde não é o seu lugar Quer correr o risco sem medo de apaixonar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre Seu cupido na favela Ela quer bandear Sabe que a laje no morro Já é open bar Ela não tem frescura Caso seu batom borrar Pequenos detalhes sobre ela Nasceu num bairro nobre Seu cupido na favela Gosto do malé de Opala Na alta madrugada Uma tá do lado do boy com a cara fechada Ou quem sabe prefere um rolê de caravão Até de manhã da semana do Itapuã Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelos e vem Que hoje eu vim faz bagaçar Nessa porra que nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Andrezinho C10 Hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer A rua e sua ousadia Liga pra nada não Que tá bom Tapa o som E quem não tá bebendo Bota fogo Tudo bom E quantas vezes vi a cara De quem desacreditou E só foi motivação Hoje eu sei Que o som virou E quem diria logo nós de Rueira É de Vulcano Cheiro de prosperidade Andando de navio do ano Joga esses cabelo Joga esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo Neném Joga esses cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou Tudo acaba bem Aqui não é Hollywood Mas a cena nós roubou Bate as taça Faz um brinde A quem é merecedor Pela paz nessa quebrada Mais saúde Mais amor Quando achar que terminou A festa apenas começou Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaçar nessa cor E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê Pra que sofrer Nós tá de vamo ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer Outra vez e é nóis de novo 10 horas da manhã do chinês Não deixe ninguém roubar As fabrisas Esse é teu momento Melhor tá isento Desse mundinho violento Certo é certo É você mesmo É quem faz o teu julgamento Tudo passa Faz outro gama Enfim Dê tempo ao tempo Hoje ninguém dorme Tô na rua Daquele jeito De rasante Na nave Com os graves Tremendo o peito Pagaceiro Meio bandoleiro Eu vi um parceiro Contribuído pra essa cidade Virar um puteiro Ontem pensei Pensar sozinho cê morre E se pagar vai ver Por que que o DF não dorme Coloca na balança o que pra ti tem mais valor Amar é bom mas melhor ainda é fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim pra esbagaçar nessa porra E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar E não está solteiro Gata, atende o telefone Que eu quero te fazer um convite Gata, atende o telefone Lema de miolê na city Existe mais de mil lugares Pra se perder e a gente virar Existe mais de mil lugares Vai enlouquecer e ver o sol raiar Andrezinho C10 No baile, na rua ou no frevo Ou quem sabe no hotel cinco estrelas No baile ou na rua ou no frevo Gata, eu estou a fim de revelar Pra matar a saudade Fazer o que a gente fez A química foi de verdade Vamos repetir outra vez Quem sabe a gente até namora E fica até um pouco mais Se o clima esquentar na hora Nós pula pro banco de trás Vamos esquentar o clima Será que essa gata anima Formar um casal perfeito Tipo obra prima Eu quero o gosto da sua boca Misturado com tequila Teve várias pretendentes Mas você furou a fisa Veio na medida certa A dose perfeita Embriaguei no seu decote Acertou nessa receita Lombra massa Por um momento Viajei É cada curva Perigosa Pra esse carro Sem trem Atende o telefone Eu quero te fazer um convite Gata Atende o telefone Tem mais de mil rolê na city Existe mais de mil lugares Pra se perder e a gente virar Existe mais de mil lugares Pra enlouquecer e ver o sol raiar No baile, na rua ou no frevo Ou quem sabe no hotel cinco estrelas No baile ou na rua ou no frevo Gata Eu estou afim de revelar Pra matar a saudade Fazer o que a gente fez A química foi de verdade Vamos repetir outra vez Quem sabe a gente até namora E fica até um pouco mais Se o clima esquentar na hora Mas pula pro banco de trás Eu te liguei, quero revelar Vai que pá, tá suave São mais de mil opções Mil lugares na cidade Mas seu beijo nem mil Mulheres que eu provar Vou conseguir degustar Do beijo que só tu dá Já não sei de qual que é Se é amor ou tesão Emoção Às vezes sim, nega Às vezes não Agenda cheia É certeza que eu nunca fico só Se hoje nós não se amarra Vou procurar outro nó Cata, atende o telefone Que eu quero te fazer um convite Cata, atende o telefone Tem mais de mil rolê na city Existe mais de mil lugares Pra se perder e a gente virá Existe mais de mil lugares Pra enlouquecer e ver o sol No baile, na rua ou no frevo Ou quem sabe no hotel cinco estrelas No baile ou na rua ou no frevo Gata, eu estou afim de revelar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O Zorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo que é gola com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira e carro Batia, vai O Zorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo que é gola com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira e carro Bati as taça jeans Hoje eu quero mais jeans Fumaça sobe, pneu queima, eu vivo tipo assim Problema social, avanço os pardal Não me preocupo com as multa no bolsos real Audi R8 rasga o vento, bate qualquer time Chama, reforça o museu, está que eu chego no skyline Bonde pesado das carretas, das naves socadas Onde eu chego as vagabunda quer ser namorada Carro lotado de mulher que cisca meu quintal Joguei as quatro de uma vez na cama de casal Me chama de meu bem, meu ego sobe assim Pois quando eu andava a pé nem olhava pra mim E aí boy, o Zorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo que é gola com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração E aí boy, o Zorro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo que é gola com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, carro lotado de mulher Se eu for pulindo cheio de curvas eu vou percorrer Zorro do asfalto eu me apresento com maior prazer Aonde eu passo sobe o cheiro de pneu queimado E a minha marca registrada é um risco no asfalto Ouvi o rock e nem me viu exala combustível Depois dos duzentos e vinte eu fico invisível O pesadelo dos boy, porém o sonho das mina Meia noite e as carretas em volta da piscina Seu nome tá no meu menu, a primeira da lista Sentou no banco do carona, é mal a sala vista Te levo pro motel, carinho e hidromassagem Mas acelera o motor fazendo sacanagem E aí boy? O sonho do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo que é gola com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, carro lotado de mulher E aí boy? O sonho do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo que é gola com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, carro lotado de mulher E aí O que é a ideia aí, mãe? Rapaz, moço, um grande tarreado, meu irmão Agora o playboy rodou Tá passando mal e o remédio é o amor Aqui se faz, se paga, quantos coração brincou Então avisa, coração é terra, pé de homem não pisa O cheiro dela, não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspira O cheiro dela, não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspira Tá complicado, onde quer que eu esteja eu não consigo esquecer Oh, tô preocupado Tô pagando preço por desmerecer você Oh, dor Mas quem diria logo eu Várias do meu lado e o coração de fruto Porque isso deu, será que isso é justo? Cabelo, cor de mel, todo angelical Jeito de princesa, corpo escultural Esquece esse irmão, o coração se engana Tu que se enganou, Hungria também ama Abra mão de tudo, bebidas e fama E vai ser só seu, o banco do carona Agora o playboy rodou Tá passando mal e o remédio é o amor Aqui se faz, se paga, quantos coração brincou Então avisa, coração é terra Que pede, homem não pisa O cheiro dela, não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspira O cheiro dela, não sai da minha cabeça Quero de novo, escuta ela suspira Ela é saborosa, tipo uísque Doze anos de tanto eu degustar Eu acabei viciando Eu tô fora de mim Tô em outra sintonia Penso em você Vinte e quatro horas por dia Meu jeitão de boy Cachorro no cio Mas só por você Eu fecharia o meu caminho O que é carro importado Sem você tá do meu lado É dinheiro sem valor É coração machucado Você é especial Não sai da minha mente Não é mulher que se vende Pelo brilho das correntes Ela é puta na cama Companheira no asfalto Ela não é bandida Mas me tomou de assalto Agora o playboy rodou Tá passando mal e o remédio é o amor Aqui se faz, se paga Quantos coração brincou Então avisa Coração é terra Que pede e homem não pisa O cheiro dela Sai da minha cabeça Quero de novo Escuta ela suspira O cheiro dela Sai da minha cabeça Quero de novo Escuta ela suspira Do que vale o dinheiro Do que vale a fama Se a mulher que eu quero Tá distante da minha cama Do que vale o esfrevo Do que vale a grana Se a mulher que eu quero Tá distante da minha cama Piloto da carreta Não pilota coração Piloto da carreta Não pilota coração Piloto da carreta Não pilota coração Piloto da carreta Não pilota o coração Arigatão 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 Leva esse bilhete pra essa dama Nele tá escrito minhas nobres intenções Arigatão Avisa que a noite vai ser bacana Dose de prazer e de segundas insensões A gente vai andar de carruagem Vou guardar segredo se rolar a sacanagem A gente vai andar de carruagem Se alguém perguntar foi só um rolê na cidade A gente vai Pois não? Traz mais uma dose dessa pra mim E leva esse bilhete pra aquela dama de vestido longo e olhos claros Sim, sim Você apareceu A química bateu O clima esquentou Você me derreteu Tão sozinha porque Ninguém pra conversar Um é ímpar Três é ímpar Mas nós dois é par E esse seu vestido longo Atiça ainda mais Eu imagino esse seu corpo E o que ele é capaz Lê o bilhete com carinho E pensa na proposta E se entrar na carruagem Eu já sei a resposta É mulher de postura A verdadeira dama De mão dada na rua Pede tapa na cama E se rolar a sacanagem Ninguém vai saber Vai ser um trio Você e eu E o puro prazer Aí garçom Leva esse bilhete pra essa dama Nele tá escrito Minhas nobres intenções Aí garçom Avisa que a noite vai ser bacana Dose de prazer E de segundas intenções A gente vai andar de carruagem Vou guardar segredo Se rolar a sacanagem A gente vai A gente vai andar de carruagem Se alguém perguntar Foi só um rolê na cidade A gente vai Mais uma coisa, senhor Por favor, meu cara meu Feche a conta da minha mesa E a daquela dama A quem levou o bilhete E outra coisa Pode ficar com a gorjeta Muito obrigado Muito prazer, meu bem Sabia que ia vir Pois toda dama igual você Que é homem igual a mim Primeira carruagem Segunda hidromassagem Terceira a gente Se entrega nessa sacanagem Então você me borra todo Com esse seu batom E eu viajo ao ver Você morder o edredom Calma, não vai doer O que eu vou fazer? A vida é um ou só Pra se arrepender Não é toda vez Que isso acontece No outro dia não esquece A gente se merece Já não rola estresse É na mesa de bar Que tudo acontece Romance Aí garçom Leva esse bilhete Pra essa dama Nele tá escrito Minhas nobres intenções Aí garçom Avisa que a noite Vai ser bacana Dose de prazer E de segundas intenções A gente vai andar de carruagem Vou guardar segredo Se rolar a sacanagem A gente vai A gente vai andar de carruagem Se alguém perguntar Foi só um rolê na cidade A gente vai La 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 Oqua da Carruagem Uma cidiba Andrézinho narcissist Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O que sonhou da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olhou pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando, coçando esses cara preta Me deixa longe dessas dicas Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Me deixa longe dessas dicas Me deixa sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam mais o coração que sente Começo pode ser final, final pode ser começo A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço Hoje é rolê de aro vinte, champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom, mas não me viu no madeirite Então quer me taxar de boy? Não sabe o meu passado Quem disse que o favela não pode morar no lago E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai Acordar no outro dia com a ressaca do caralho Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira De bicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando, coçando esses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas três Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Oh, traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas três Esse sensual mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam mais o coração que cem Eu quero a quebrada sorrindo e a tristeza na lona Os pivete jogando nos times de Barcelona E se hoje tá de Nike e já teve com os pés no chão Pra provar que o corpo pobre, a mente rica faz milhão, hein? Quantas vezes meu choro já regou meu sonho O pensamento alto igual não vem no céu Talvez seja por isso que hoje componho Meu sentimento num pedaço de papel Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira De bicando pipa Saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O sonho da bicicleta Quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando com o som desses caras preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas três Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Oh, traz outro cerveja pra mim aí Me deixa longe dessas três Esse dia é sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam mais o coração que sente Eu sou paciente, porém meio delinquente Eu tô cheio de money Faz mina eu tô doce Os flash eu faço pose Dá uso no close Eu tô cheio de money Faz mina eu tô doce Os flash eu faço pose A gente suspira a lata Graves vão batendo Eu tô maltratando a lata Eu tô cheio do ouro Igual o baú dos piratas Hoje tu tá comigo Eu não sou qualquer um Empina a bundinha Na garupa da R1 Hoje tu tá comigo Eu não sou qualquer um Mas empina a bundinha Na garupa da R1 A prosperidade Ó os donos da cidade Desperto posso ser o cara errado Seguindo o caminho certo Cavalos e cilindradas Me diz aí quem não quer O rouco desse motor Eu cupido pras mulher Eu tô cheio de money Eu tô cheio de money Faz mina eu tô doce Já no coração Vai se sentir bandida No carona do apalão Hoje tu tá comigo E dela eu sou fã Vai se sentir a top No banco da caravan E é desse jeito que nós vai No planos importado E na Saman dos Maverick Longe dos capas de pistola Só whisky e dona chique Quebrada não é só treta Nos quadratão Forma o bonde Liga o som das carreta Que os firma E das antigas tem hoje Altos rachar de chevette Quando o tempo embaça Faz a fuga dos pivete Ó nós aqui Diário 22 Embelezando os carros antigos Opalão e caravan Aqui é moda de bandido Meu som está lá na city Um rap sempre é de lei Perifa tem um lado bom Posso falar que eu sei Aumento e bop Vai lá aproveita e fala de nós Enquanto o som voa alto Os invejinhas se doem Eu tô cheio de money Faz mina eu tô doce Pros flecha eu faço pose Dá o zoom no close Eu tô cheio de money Faz mina eu tô doce Pros flecha eu faço pose Dá o zoom no close A de suspir a lata Graves vão batendo Eu tô mal tratando a lata Eu tô cheio do ouro Igual o baú dos pirata E eu tô se rasgando os invejos A união faz a força E a tremenda Hoje tu tá comigo Eu não sou qualquer um Empina a bundinha Na garupa da R1 Hoje tu tá comigo Eu não sou qualquer um Mas empina a bundinha Na garupa da R1 Hoje tu tá comigo Descongela o coração Vai se sentir bandida No carona do opalão Hoje tu tá comigo E dela eu sou fã Vai se sentir a top No banco da caravan Eu tô cheio de money Faz mina eu tô doce Pros flecha eu faço pose Dá o zoom no close Eu tô cheio de money Faz mina eu tô doce Pros flecha eu faço pose Dá o zoom no close E aí tem alguém Que hoje o esquema vira Não esquenta Eu já liguei o boy Intima sua amiga Que você nunca teve Aquela que você confia Isso manda a harmonia E fortalece o dia a dia Que você nunca teve Aquela com sabedoria De fazer com alegria Tudo que você queria Que você nunca teve Assim que abri a porta Eu te vi sorrir E vi no seu olhar Que tava mais que afim As suas curvas sobre o lençol Com o dedo na boca Puta de baby doll Colo com a Patrícia Seu jeito me excita Chegou sua amiga Que você nunca teve Que você nunca teve Que você nunca teve Andrézinho CD Que você nunca teve Hoje vai ser bom Marca de batom Na sua house Na sua house Eu sou rei Na cama Eu tenho dom Hoje vai ser bom Marca de batom Na sua house Eu sou rei Na cama Eu tenho E aí hoje tem E assim que o esquema vira Uma festinha Não dói Convoca a sua amiga Que você nunca teve Aquela que você confia E soma na harmonia E fortalece o dia a dia Que você nunca teve Aquela com sabedoria De fazer com alegria Tudo que você queria Que você nunca teve E com meu território Com nobreza Vou falar Na terra do prazer A lei é armar Então chama as parceiras Vem pra brincadeira Tá formada a zoeira Putaria, gozadeira As gatas são da parceira Que se pegam em frente à lareira Me deixam de bobeira E chamam pra participar Sabe, não vou rejeitar Meu Deus, tesão de matar Mas gata na pegação E um negão pra rejeitar Ciuma de mulher pobre Não sabe compartilhar Mulher rica é outra ideia Chama amiga pra somar Porque amiga quer amiga Faz a outra delirar E quem ama sua família Só pensa em não esperar Que você nunca teve Aquela que você confia E soma na harmonia E fortalece o dia a dia Que você nunca teve Aquela com sabedoria De fazer com alegria Tudo que você queria Que você nunca teve Aquela que você confia E soma na harmonia E fortalece o dia a dia Que você nunca teve Aquela com sabedoria De fazer com alegria Tudo que você queria Que você nunca teve Que você nunca teve Que você nunca teve O volante parceiro É meu melhor amigo Tá ligado? Eu confio nele Ele confia em mim Porque pra mim É parceiro Pilotar é arte Não tenho freio E o motosão gritou Joguei a luz E fui crescendo Em teu retrovisor Acelerou 2.0 Bagulho virou É meu Deus no céu E meu carro no chão É meu Deus no céu E meu carro no chão É meu Deus no céu E meu carro no chão E meu carro no chão E meu carro no chão Eu tô na rua É borracha Motosão roncando Ele tá pedindo marcha Pneu queima o chão E hoje vai feder borracha Tô na estrada feia E o asfalto é o império É onde eu virei rei Velocidade me atiça Hoje eu que mando na pista Jogo o tapete vermelho Que vai passando o artista As vagabunda me ama Aonde eu chego é hip hop E aí quem é esse boy? Salve um gria hip hop O vulto preto passando Se liga eu tô chegando Eu sei que causa o espanto Meio marrento e malandro Pilota é uma arte A arte que eu faço parte Maestro dessa orquestra Da melodia que invade Não tenho freio E o motosão gritou Joguei a luz e fui crescendo Em teu retrovisor Acelerou 2.0 Bagulho virou É meu Deus no céu E meu carro no chão É meu Deus no céu E meu carro no chão É meu Deus no céu E meu carro no chão E meu carro no chão E meu carro no chão Eu tô na rua É borracha Motosão roncando Ele tá pedindo marcha Pneu queima o chão E hoje vai feder borracha Tô na estrada feio E o assalto é o império É onde eu virei rei Xenon ligado ilumina Hoje eu tô só de rolé Os cana quer me pegar Mas as mulher também quer Não tenho medo de nada Meu apelido é terror E se ligar pisca alerta Alcanço aonde for O rotolite ligado Sustenta é fuga na certa Hoje vai ter promoção E eu aceito a oferta Alguém passou por aqui Chama a polícia e tio Quase duzentos por hora O pardal quase nem viu Na capa da estilo dub Hoje meu carro é sucesso Invejoso sempre tem Acostumei nem me estresso Não tenho freio E o motosão gritou Joguei a luz e fui crescendo Em teu retrovisor Acelerou 2.0 Bagulho virou É meu Deus no céu E meu carro no chão É meu Deus no céu E meu carro no chão É meu Deus no céu E meu carro no chão E meu carro no chão E meu carro no chão Eu tô na rua É borracha Motorzão roncando Ele tá pedindo marcha Pneu queima o chão E hoje vai feder borracha Tô na estrada feia E o asfalto é o império É onde eu virei rei É o asfalto é o império O asfalto é o império É o império Apoio verde E o asfalto é o império É o império Então eu te amo Casa bagunçada, calcinha na estante Eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na riscada, garrafas de espumante Não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando assoviei meu cachorro nem acordou Hoje essa enxola tá Dubai, essas dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje essa enxola tá Dubai, já nem sabem da roupa Não quero tá na pele do papai dessas garotas O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu Bem melhor do que a vista da janela de um hotel É tipo Dubai, ressaca do carai Festa de malandro tipo American Pie Garrafas espalhadas e aquele entra e sai Hoje eu tô mais pedido que a senha do wi-fi Eu vivo no meu tempo, que a morte é inevitável O barraco é pequeno, mas é bastante agradável Querer voar mesmo sem asa é sabedoria É arrancar sorriso de onde não tem alegria Saber que meu barraco pode se tornar mansão Pois Deus fez um banquete só com um pedaço de pão Saber que minha caneta fez de mim um bom poeta Que a rima bem escrita me tirou da bicicleta O meu frevo tá banda, várias Patrícia cola A rua da quebrada tá ensinando mais que escola Se cedo o homem chora, mais tarde é sorriso Se ontem fui tirado, hoje é respeito aonde piso Casa bagunçada, calcinha na estante Eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada, garrafas de espumante Não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando assoviei meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa Não quero tá na pele do papai dessas garotas O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu Bem melhor do que a vista da janela de um hotel Tá se perguntando, hein? Te deixa preocupado Saber que meu barraco é melhor que o pontão do lago O céu dessa quebrada com certeza é mais azul Sempre tirás mais gata dos condor do lago O suço tem uísque, tem cerveja Um brinde que assim seja O beijo do favela é mais gostoso que cereja Aqui não tem mansão nem motorista pra você Mas tenho no volante te levando pros rolês Enquanto o sol se esconder, os vizinhos não vão dormir O seu ex vai chorar e nós dois vamos sorrir Não se preocupe com o passado que ele sempre foi ausente Se tava tudo igual eu faço ficar diferente Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho xaropou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando assoviei meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca Maldadinho na mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa Não quero tá na pele do papai dessas garotas Tchau, tchau! Tchau, tchau! Provavelmente Mais tarde a rua truva Na vincerada e Jontex no porta-lua Se vir de maio vou mandar descer do salto Vai beijar minha boca e ter que acender meu caldo Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira vã Hoje é só grave e o uísque nessa chola Carro na garagem e é sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando virar as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave Uísque, uísque e grave Tô precisando mais disso Viver sem compromisso Fazer mais dinheiro pra sustentar o meu vício Se ocupar aquele espaço com dez pá de meia nove E fazer mais barulho que o vizinho da casa nova É que hoje ele não dorme e eu tô sem sono Avisa lá, guerreiro, que essa rua aqui tem dono Não tá pra abandono, aí parceiro Meu grave é a pedra dentro do seu travesseiro Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira fã Hoje é só grave e uísque nessa chola Carro na garagem é sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando virar as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave, uísque, uísque e grave Só grave, só grave, uísque, uísque Hoje é só grave, uísque, uísque e grave Só grave, uísque, uísque, uísque Hoje eu não tô brinquedo não, mas tô com meu brinquedo Tô isento da culpa se o vizinho acorda cedo Então aumenta o som aí Que grave simboliza alegria Carro cheio de cara preta E as dona cheia de ousadia E hoje é só mais um dia que eu vou botar pra fuder Que argumento eu vou ter Se minha dona aparecer embriagado Sem razão vai ser esparro Eu com copo de uísque sem noção E com cigarro foi mal Aí parceiro Hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira fã Hoje é só grave, uísque nessa xola Carro na garagem, é sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando virar as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave, uísque, uísque e grave Só grave, uísque, uísque Hoje é só grave, uísque, uísque e grave Só grave, uísque, uísque Hoje é só grave, uísque, uísque, uísque Mais uma vez sem limite, sem sono Meu coração tão bonito, sem dono Ia ficar em casa, mas mudou de plano Deve tá cansada do cotidiano Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem e mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca lindo, cigarro de menta Voltou pra casa cedo, quase sem noção Mais uma vez, vai chegar em casa de madrugada Outra vez, mesmo a cena da semana passada E o cheiro de álcool Como é que tá? A cama tá arrumada, mas vai dormir no sofá Sem chance pra viver pouco Um rap se for dos louco, enfim Acho que a dona é inimiga do fim Já vi na quebra de boa No toque, só no comando Já vi andar com os playboy Já vi louca com os malandro Será que foi decepção que fez elã virar do avesso? Coração de aço é bem mais forte que o de jeito E já nem pensa em dormir, vive o presente que é real Rotina é feita pra quem quer repetir filme no final Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem e mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de oitão Nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem noção E esse perfume que agrada os maloqueiros Esse seu jeito, com esse seu cheiro E essa maneira que cê joga esse cabelo Será que é sonho ou pesadelo? Tá gastando batom por aí Test drive de boca em boca A brasa do cigarro quente a bebida com gelo que deixa ela rouca Essa cara de santa não engana Quem nasceu pra viver nesse vício Sábado à noite, balada cheia Ficar em casa é difícil Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem e mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca lindo cigarro de menta Voltou pra casa cedo quase sem noção Outro rap, outro beijo Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem e mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Outro mundo pra poder sonhar Outro mundo pra poder sonhar Outros lábios pra poder provar Outro mundo pra poder sonhar Me diz o que eu faço Se eu nasci pra isso tudo Isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Olha lá, hoje as naves desfilam E já tá tendo fila falando que eu clamo cartão Esse aí já não tem coração E se fala te amo é em vão Qual que é dessa situação É que a felicidade tá no meu colchão Tapa o crime, segura o artigo Põe colete que vem munição Eu sei que tá chovendo inimigo Tá louco, ninguém aguenta, troca Bota no bolso Ô, bora pôr de lado a 12 Tá vários carros lá parados Dá moral, fica até Ei, minha mãe já tá xaropando Meu filho, já tá na hora de vir pra casa, né? Vamo acelerar aqui, aproveita mais Tô pro crime sem ser criminoso Tô falando de amor e nem amo Nós só vivem na conveniência Com os carros parados e os bravos esvagaçando Essas donas não querem ir pra casa E meu copo já tá no final Tô sorrindo pra quem quer meu beijo E fechando a cara pra quem quer meu mal Quero os Mustang, quero as Corvette Quero os Opala, quero as Onet Quero as da Norte, quero as da Sete As do Recanto e as do Sudoeste Os Opala, as Onet As da Norte, as da Sete Recanto e Sudoeste Os Mustang, as Corvette Os Opala, as Onet Recanto e Sudoeste Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viajava jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o narguile com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça do meu gol quadrado Sonhei há muito tempo com isso aqui né neguinho Cê lembra nós no tapete da sala Minha mãe só me falava e acorda cedo E a gente só sonhava com os Opala Querendo as melhores da quebrada Querendo andar de golf e GTI Pensava que o mundo era tão grande Mas hoje sei que é pequeno pra mim Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja vou jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã Mas fica à vontade e acende É velado tem valor E hoje só grave e sobrou É gelo no isopor Uma serva gelada faz o bem nesse calor É que o moleque mora longe Mas mora onde o sorriso é mais feliz Parece que foi outros rolezinhos de ronda bis Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja, vou jogando need fun Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã Mas fica à vontade e acende o narguile Com aquele cheiro de hortelã E topa esse som desse gol de sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça do meu gol quadrado Mas na beira na rua aglomerou A atenção das mulheres voltada a mim Coração de vagabundo se interessou E hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Coração das donas bate de acordo com os graves Vivo viajando no mundo da lua Grave bate alto e faz tremer o chão da lua Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Um astronauta de nave Hoje eu tô tipo um astronauta Andando de nave Um astronauta de nave Pira com roco da nave Pira com a nave no chão Naveira linda, som pesado e o grave estralando Estralando, faz 29 graus, hoje o sol tá rachando Flutuando no asfalto, passo na imperial Samamba Norte, hoje o dia vai ser bem legal E cada acelerada é um tiro que o cupido dá Coração vai sofrer, se a bala te acertar E até Detran é fã, os cara não aguenta Nós roletando de portada e cigarro de menta Folgado com cara de play, devagar na pista Se vim atrás de algum atriz, tu me perdi de vista 20 por hora, esse é o brabo, não existe pressa E não tem coração de fêmea que não se interessa Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Coração das dona bate de acordo com os grave Vivo viajando no mundo da lua Grave bate alto e faz tremer o chão da rua Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave Um astronauta de nave Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave Um astronauta de nave Pira, 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 boy, pira, 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 boy Pira, 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 boy, pira, 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 boy Pira, 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 boy, pira, 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 boy Pira com o rouco da nave, pira com a nave no chão Salve neguim, já tô no cross, onde você tá? Passa na casa da Bruninha, ela foi se arrumar Tá com mais quatro amigas, querendo uma balada Hoje não vai ter futebol, mas vai render pelado E agora são duas naves em Brasília City Cinco mulher, eu e um passa, Deus nos dê limite Bom equipado, bolso cheio, vão entrar em choque Baldi de gelo, coconut, amarula, siroque Nem sei que horas vou dormir, hoje tomei pra frente Mas não me deita em uma cama, sem mulher presente Se ela quer andar de nave e viajar pro céu Vai ver as estrelas de perto e provar do meu mel Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave Coração das donas bate de acordo com os graves Vivo viajando no mundo da lua Nave bate alta e faz tremer o chão da lua Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave Um astronauta de nave Hoje eu tô tipo um astronauta, voando de nave Um astronauta de nave Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira, pira, boy, pira, pira, boy Pira com o rouco da nave, pira com a nave no chão Pira, 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 pira Joguei logo, treinado né galã, cheguei daquele jeito, entendeu? Não pereça Joguei logo melhor que de melhor, joguei sujo de novo Já cantei um beat olhando no olho, provei que a fumaça é a resposta do fogo Mas se você for fogo, eu posso ser fumaça Somos parte de um, divididos em brasa Componente diferente numa mesma solução Não são, não dá pra ver Se seu beijo é em vão, sua mão não são, não dá pra perceber Me acha imortal toda vez que me encontro ao teu lado só Só não, do teu lado eu não tô só Me diz qual que é do B.O. É trap com beijo, beijo com trap Nós na sacada do décimo oitavo É beijo com trap, trap com beijo Quer ganhar o mundo de moto, de carro Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela, Deus me dá tudo o que peço Foi E esse seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado do final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser que façou por amor Aproveita que tá de pé Grita alto que dá pro gol Polêmicas, problemas Noites em claro sem dormir Meninas, na cena Parece os bala de Madrid O meu son não para de nascer Minha caneta não fica sem tinta Me adapto, quase mágico E mando em notas distintas Quanto tempo faz que eu tô no gás Atrás dos reais, andando na paz, cê viu? Cê queria mais, me ver nos jornais Cheio dos reais e fuzil Hoje eu quero andar de Lamborghini Liga pro meu time e fala que tá tudo certo Ontem eu vi ela na vitrine Hoje tô com ela, Deus me dá tudo o que peço Foi E esse seu olhar vermelho e sensual Não mexe comigo que eu tô perigoso E se meus inimigos tão dormindo mal É só o resultado pro final do jogo Ganhamos de novo, né? Deve ser que faço por amor Aproveita que tá de pé Grita alto que o brabo voltou Oh, 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 oh Hawk, arra como meu amor Meu coração faltou uma peça Por falar em peça você sempre atuou bem Meu coração faltou uma peça Nessa sua peça eu fiz papel de refém Essa dona é bagaceira Coração puro, mas a mente é maluqueira Disposição e o que não falta a noite inteira Por fora é miga, mas por dentro é traiçoeira Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando móveis Não se ligo pra ela, ela sempre tá no corre Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando love Não se ligo pra ela, ela sempre tá no corre Eu te liguei mais de mil vezes procurando um love Marquei contigo as dez e meia, mas saiu as nove De novo foi lost Eu me julgava sábio, caí na armadilha quando provei dos teus lábios Enquanto ela me beija Eu sinto um gosto forte de cigarro com cerveja Me deixa instigado depois trata com frieza Foi tipo checkmate onde eu fui pego de surpresa Então deixa eu jogar Pra ver que ela quer treta Eu só jogo pra ganhar Tiro de escopeta Cumpido que vim me acertar Quer me fazer de bobo Quer pegar o troféu sem ter terminado o jogo Aqui não, aqui não Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando love Não se ligo pra ela, ela sempre tá no corre Ela me envolve Esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando love Não se ligo pra ela, ela sempre tá no corre O poupou, mirou na cabeça e acertou o coração Tentei sair ileso, mas a mina é confusão Cada beijo é um golpe, mão pro alto, tô no chão No chão, no chão, no chão Só por hoje uma noite Fica comigo só pelo prazer Amanhã eu prometo que eu vou esquecer Quer ver? Um, dois, três, não te esqueci Coração falta uma peça Por falar em peça Você sempre atuou bem Meu coração falta uma peça Nessa sua peça eu fiz papel de refém Essa dona é bagaceira Coração puro, mas a mente é maloqueira Disposição é que não falta a noite inteira Por fora é meiga, mas por dentro é traiçoeira Ela me envolve Ela me envolve Esse olhar dela Mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra Eu tô procurando um love Não se ligo pra ela Ela sempre tá no corre Aqui não, aqui não Aqui não, aqui não Aqui não, aqui não Hungria, hip hop, Lucas louco Aqui não As vezes me pego sonhando acordado Forrado das notas Rolê de Opala Sem quadro dos botas No plano a fuga e a roça Bem mais que a cota Aceito o idola Sou fruto de um nego drama Lakhali, Kalash na cara Com popo na mente Eu quero as joias mais raras Biblinhas, corrente brilhante no dente Na cinta quadrada Mais treta no pente A preta mais rara As rodas mais quente Me aperta do baça Sou cria na raça Virei caçador Cansei de ser caça Ei mãe Hoje meus sonhos não tem tamanho Acho que não faz mal Um pouco de luxo e grana Luxo e fama Acho que não faz mal Um pouco de luxo e grana Luxo e grana Acho que não faz mal Água de coco, luxo e fama Acho que não faz mal Um pouco de luxo e grana Luxo e grana Acho que não faz mal Água de coco, luxo e fama Pronto da casa, mitos do Moisés que chove numerado Segue a jornada, tô firme com meus mona aqui de quebrado E o beijinho tiver render, trazendo as 18 fazendo a pena Sei que não é isso que vocês queriam, mas o preto rico no céu de Brasília Hoje o quento é poder, quem tá nascendo é feito merecer Com os irmão mole, sempre no corre da glumeira a família é o foco Devagarinho o movimento bloco, ficou pra cá pra ficar com destroço Sempre chegando ao além dos pinóculos Real, nunca te vemos tão bem, relindo ver o peito além Raulendo o domínio do Estado, através dos poetas raros Que cria e recria favela, que canta o amor que venela Discípulos de Mariguel, nós temos já prontos pra guerra Se é por amor, não te entrega a vida, vida Se a causa é peso, é nobre a corrida Acho que não faz mal, um pouco de luxo e grana, luxo e grana Acho que não faz mal, água de coco, luxo e fama Acho que não faz mal, um pouco de luxo e grana, luxo e grana Acho que não faz mal, água de coco, luxo e fama Acho que não faz mal, acho que não faz mal Acho que não faz mal Acho que não faz mal É que o trono do favela tem um trono e vira rei Não vem cortar minha lomba, corta a lomba, pode pá Hoje o circo pega fogo, vacilão, tei, tei O palhaço tá com rabo, vai sorrir pra não chorar Que de sempre essa rua foi escola pros moleque Um sonho na quebrada e ter dinheiro e ser patrão Favela, artigo 23357 Polícia pegou três e foi parar lá na prisão Na sobra só leão, caçador que mete chumbo Não vai passar batido, ele sabe o meu nome Aí playboy tá no chão, ele engatilha Aí ladrão só rouba de quem tem menos cadeia Tá no chão, é sem perdão se tá na mira Só paz, justiça, liberdade mais aleia E quem correu, correu, quem não correu se fudeu Entrou na guerra pra ganhar a culpa é sua, se perdeu E quem correu, correu, quem não correu se fudeu Entrou na guerra pra ganhar a culpa é sua, se perdeu A favela anda pelo certo, não aceita covardia Ladrão que rouba aqui, o morador vai passar mal Menor fica esperto, qualquer arma engatilha Achar um quilo da planta esquisita lá no meu quintal E vai seguro, eu vou com Deus, nunca vou só Aí neguinho se vacila, puxou cadeia Até o fim nós lutamos mesmo, Deus manda vir Quebrando a banca toda, hoje a coisa fica feia Quem não quer ser milionário, malandro menos treta Aqui é só revolução, DSMC É lá do norte, vai segurando É nóis que tá, vai As novinha da Samamba, tá doida pra fumar As novinha da Celândia, tá doida pra sentar As novinha do Pesu, tá doida pra quicar As novinha do Recanto, tá doida pra fumar, vai Tá doida, tá doida, tá doida pra chapa, vai Tá doida, tá doida, tá doida pra quicar, vai Tá doida, tá doida, tá doida pra sentar, vai Tá doida, tá doida, tá doida pra quicar E quem correu, correu, quem não correu se fudeu Entrou na guerra pra ganhar a culpa, é sua se perdeu E quem correu, correu, quem não correu se fudeu Entrou na guerra pra ganhar a culpa, é sua se perdeu É lá do norte, vai segurando DSMC É lá do norte Lá do norte Não esquece, hein Yeah, yeah Meu Deus, hein Yeah Costurado com cabelo bem cortado Ficaram bem trajado contando as notas de cem Do meu lado só os que são aliado Com mó cara de bolado chama atenção nas neném É que eu tenho facilidade em fazer rita e se morder Também tenho facilidade em fazer ela se molhar Cala a boca de comédia que não quer me vivenci Mas eu não deixo o barato da futura e se eu cobrar Isso assunto é gin, faz assim, faz assim Fui na loja, olhei, se gostei, comprei Bolei um fininho, fiquei chinesinho Tô cheio de ouro, me sinto um rei Vou com a gata trajada de fend, sim Ruiva de olho claro, sou Lipe de artista, pique de jogador caro Tem aqueles que olham e pensam que sou empresário Ah, rico bem no vinho, tô bonito pra caralho Para, e para no brilho da corrente Tipo o Napoleão sabe que nois é bonaparte Traz, essas menina que é experiente Nois como as alerquimie também tá com pau na parte Vivendo de luxúria eu tenho whisky, amarulão Melzinho milagroso que também faz parte É que eu tô lutando pra poder curtir Então exalo o brilho dos meus que late A vida é um jogo, eu tô ligado pai É nesse jogo que eu vou vencer Pra chegar aqui eu ralei pra caralho E festeja pra todo mundo ver Esses é povinho que fala demais Escuto o ronco da minha XT Mas eu tô focado só no trabalho O importante é que eu tô Costurado com o cabelo bem cortado E ficaram bem trajados Nota nas notas de 100 Ah, ah, no meu lado Só os que são aliados Com o cara de molado Chama atenção das neném Costurado com o cabelo bem cortado E ficaram bem trajados Conta nas notas de 100 Ah, ah, no meu lado Só os que são aliados Com o cara de bolado Chama atenção das neném Das neném Das neném Das neném Das neném Das neném Nada na rei, nada na rei Cintura nervosa, cara de bandido Elas preferem quem tá no momento Lá dentro da boca, virei o preferido Moniciado de conhecimento De carro bicho, nóis tá envolvido Elas querem sentar no nosso armamento Cria da rua, fazendo dinheiro Reúne uma tropa que te causa medo Cintura nervosa, cara de bandido Elas preferem quem tá no momento Lá dentro da boca, virei o preferido Moniciado de conhecimento De carro bicho, nóis tá envolvido Elas querem sentar no nosso armamento Cria da rua fazendo dinheiro, reúne uma tropa que te causa medo Elas quer cash, quer ver os mantra que te quebra falando de bala Ciaga, pausa pro flash que te deixa louca, né beat? Agora vou pular na bala, tropa pesada que tá cozinhando Só hit com a lírica mais avançada Olha pro peso do feat, voltei de on week no ritmo dessa paulada Os pé de black não tão aceitando que o preto tá rico, a fabela venceu Vim revoltado com toda injustiça que a barca aplicou e a gente sofreu Na Joliette reflete minha track, ouvido tio Peck na JBL E o que me fere na ferida feve, minha arma é o trap, então vivo flat Trago e colex, brilhante, nós tamo adiante de trap, chapado, bolando as camas Fazendo malangue, só os loucos na rima, fodendo o style Encontro as carretas, só pra já preta, cintura na reposta, lombrando na beat Loco quanto os que traz, já bonito, respeitam os trapos, só os monstros do hit Castela as numerada, e hoje ela é Dubai É drovador na madrugada, sem limite ela vai que vai Que hoje nós tá de lalafragante, cheiroso nos ouro, a mina adora O maloqueiro, maloqueiro, sangue no olho Eu sou o cria que cês num atura, sou a cara do freio da burra E com pote de ouro da lua, sou o chefe da boca da rua Acima do nível do mar, aprendi desde cedo a voar Paidade não toma, sonhamos vivendo em Sodoma, virei trap star Com cash na conta, com doite gabana, com luxo e grana A beat na cama, meu papo tem lama, fodendo com a fama Só água de coco com luxo e grana Pila na praia, quer surfar na onda Não nos acredita que eu roubo essa lombra Só cala na goma, sobrinha na sombra Trazendo uma lote de carreta branca Os bebe não aguenta vagabundo ao lado de ponto 40 Gordão da avenida no gueto BR Na mente a família alfa que protege Fico evitado, fechado nos kits Lindão, patinado, lançando só hit Codão, tô fechado, sigo seu limite Os bebe não aguenta nos peto bacite Hoje nós rap, adoro de beleza, da realeza Sente o retorno do império achante Nossa nobreza tá na prieza Reggae sufando até na avalanche Na puro cac, nada de blunt É isso mesmo que os petoqueria Eu pô no glacê, eu vim o rosê Cintura nervosa, cara de bandido Elas preferem quem tá no momento Lá dentro da boca, virei o preferido Moniciado de conhecimento De carro, bicho, nós tá envolvido Elas querem sentar no nosso armamento Cria da rua, fazendo dinheiro Reúne uma tropa que te causa medo Eu já vivi nessa vida bandida Confesso que o crime aqui não tem lei Não corre nem pina, fumaça na quina Vendendo coisas que eu não me orgulhei Deus da morte me livrou Só eles sabem que eu passei Muitos querendo ter flow Sabe que eu vou mais além Cantando fé pra poder ser alguém E o menor não esqueça A fé fortalece a tristeza Exalta quem tá na pobreza Resistência de vida, vivida a certeza O jogo mudou, quero grana no bolso Pro neguinho, o ponte tava no pulso Tô subindo mano como desforço Preto raro com ouro no pescoço O jogo mudou, quero grana no bolso Pro neguinho, o ponte tava no bolso Tô subindo mano como desforço Preto raro com ouro no pescoço Jogo mudou, quero grana no bolso Pro neguinho, o ponte tava no bolso Tô subindo mano como desforço Preto raro com ouro no pescoço Eu já me vi nessa vida bandida Confesso que o crime aqui não tem lei Não corre nem bem, na fumaça, na quina, vendendo coisas que eu não mergulei Desde a morte me livrou, só eles sabem que eu passei Muitos querendo ter flow, sabem que eu vou mais além Pra todo fé, pra poder ser alguém Diz o menor, não esqueça, só falta a luz, só tristeza Só até que tá na pobreza, resistência de vida, vivido a certeza Tem racista na bandeja, quero grana na bolsa O neguinho, a fonte tava no poço Tô subindo, mano, com muito esforço Preto raro com ouro no pescoço Hey, preto com ouro no dente, tô de lá lá de BM Preto focado no Grammy, muita grama na corrente, muita grama na corrente Jogo gold na minha blanche, jogo garipo no dente Preto livre das correntes, tô de lá lá de BM Preto focado no Grammy, Grammy Já me vi nessa vida bandida, confesso que o crime aqui não tem lei Não corre nem bem, na fumaça, na quina, vendendo coisas que eu não mergulei Desde a morte me livrou, só eles sabem que eu passei Muitos querendo ter flow, sabem que eu vou mais além Enfrentando fé pra poder ser alguém Visão menor, não esqueça Até fortalece a tristeza, exalta quem tá na pobreza Resistência, de vida, vivido a certeza Jogo mudou, quero grana no bolso Pro neguinho, a fonte tava no poço Tô subindo, mano, com muito esforço Preto raro com ouro no pescoço Jogo mudou, quero grana no bolso Pro neguinho, a fonte tava no poço Tô subindo, mano, com muito esforço Preto raro com ouro no pescoço Jogo o gordo na minha blanche Jogo o garipo no dente Preto livre das correntes Tô de lalá de BM Preto focado no Grammy Jogo o gordo na minha blanche Jogo o garipo no dente Todo no gramp, gramp Conexão Brasília Ela vai pro baile de Armani e Juliette De Bulgária e de Poquete rebolando no bailão Menina safada dança funk, dança trap No paredão da smoke, requebrando até o chão Salta esse grave que ela hoje enlouquece Fazendo passe dos cria pra fugir da depressão Carinha de santa, mas a face que te engana Bola prende, puxa, solta, bate pra destruição Ela vai pro baile de Armani e Juliette De Bulgária e de Poquete rebolando no bailão Menina safada dança funk, dança trap No paredão da smoke, requebrando até o chão Salta esse grave que ela hoje enlouquece Fazendo passe dos cria pra fugir da depressão Carinha de santa, mas a face que te engana Bola prende, puxa, solta, bate pra destruição Ela tá meio fragantinha, fredibura, venenosa da favela Ela é cria, é penna, ela é o bicho armoso Coração de raio lazy pra pegar os dono do hype Portando os que de foda tá com pisante da Nike Só que hoje tem baile e ela tá na captura Se arruma fica flex de Siroc e Amaru Tipo se o congelado joga prata no pescoço Tem quem fica bem chavosa que os menor tá criminoso Marquinhos solta o peso nas noites do flashback Mostrando pro DF que a smoke é cruel E ela vem dançando no mundo da deep web Em meio a maldade o seu limite é o céu Ela vai pro baile de Armani e Juliette De Bulgara e de Poquete rebolando no bailão Menina safada dança funk, dança trap E no paredão da smoke é quebrando até o chão Solta esse grave que ela hoje enlouquece Fazendo baile e nos cria pra fugir da depressão Carinha de santa mais a fase que te engana A bola prende, puxa, solta, bate pra destruição Ela vai pro baile de Armani e Juliette De Bulgara e de Poquete rebolando no bailão Menina safada dança funk, dança trap E no paredão da smoke é quebrando até o chão Solta esse grave que ela hoje enlouquece Fazendo o passo dos cria pra fugir da depressão Carinha de santa mais a fase que te engana A bola prende, puxa, solta, bate pra destruição Ela tá meio fragantinha, fredibura Venenosa da favela Ela é cria, é penola ou picha armosa São de raio lazy pra pegar os donos do hype Portando os que de foda tá com pisante da Nike Só que hoje tem baile e ela tá na captura Se arruma fica flex de Siroc e Amaru De pulso congelado joga prata no pescoço Tem que ficar bem chavosa que os menor tá criminoso Ela vai pro baile de Armani e Juliette De Bulgara e de Poquete rebolando no bailão Menina safada dança funk, dança trap E no paredão da smoke é quebrando até o chão Solta esse grave que ela hoje enlouquece Fazendo baile dos cria pra fugir da depressão Carinha de santa mais a fase que te engana A bola prende, puxa, solta, bate pra destruição Ela vai pro baile de Armani e Juliette De Bulgara e de Poquete rebolando no bailão Menina safada dança funk, dança trap E no paredão da smoke é quebrando até o chão Solta esse grave que ela hoje enlouquece Fazendo baile dos cria pra fugir da depressão Carinha de santa mais a fase que te engana A bola prende, puxa, solta, bate pra destruição Soquinho A bola prende, puxa, solta, bate pra destruição A bola prende, puxa, solta, se casaroura